Ei, psiu, vai ficar tudo bem, aquieta a tua alma, prepara o teu coração, porque Deus é contigo, o Senhor está te guardando, te abençoando, olha a palavra que Ele revela para o seu coração para abençoar toda a sua semana, Isaías 43, você pode passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo, você não se afogará, não se queimará, Deus está te guardando, Deus está blindando a sua casa, a sua família, te erguendo, te levantando, cuidando de cada detalhe, trazendo a provisão, o sustento, o recurso, o alimento, o mantimento, fazendo nova todas as coisas, te surpreendendo a cada momento, em cada detalhe da sua vida, Ele é socorro, bem presente, Ele é o teu ajudador, o seu pastor, de nada você terá falta, Ele é o teu auxílio, o teu baluarde, você crê, toma posse dessa vitória, não chores, não desista, não temas, sim, se levante hoje, se erga, tenha muito bom ânimo, Deus é contigo, vai ficar tudo bem, me segue porque eu quero estar orando por você, clica nesse coração, escreva, eu tomo posse, envia esse vídeo para o máximo de pessoas.